Natal Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Doce como a flor a despertar Só destruir a dor Seja como for e nos amar Juntos esperar Que como amigos iremos construir Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Ver o sol que é Ei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar Ei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Doce como a flor a despertar Só destruir a dor Seja como for e nos amar Juntos esperar Que como amigos iremos construir Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Ver o sol brilhar E ei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar E ei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Doce como a flor a despertar Só destruir a dor Só destruir a dor Seja como for e nos amar Suntos espiei E o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar E ei, o Natal chegou O Natal chegou E o Natal chegou